... ... ... Desabri, a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, amanhã, irmãos, vamos estar falando sobre família, amanhã, noite, talvez pela manhã, caçando filhos, e sobre família, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o Evangelho, o Evangelho da Graça, temos que estar com as nossas estacas bem firmadas, 1 Coríntios 15, vamos ler de 1 a 4, depois vamos ter uma palavra de oração. A palavra de Deus, ela diz assim, 1 Coríntios 15, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, do qual ainda perceberais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse tempo, estamos dentro do Senhor, diz, meu Pai, que Tu abras a Tua palavra para nós, Tu as interprete e as revele em nossos corações. Pai, que esvazia as nossas mentes de todo o cansaço, de toda a ansiedade, toda a preocupação e de todo o Espírito que é contrário à manifestação do Teu Espírito, à revelação da Tua palavra. Pai, que nós não venhamos ficar tão somente com o conhecimento píblico, mas queremos que o Teu Espírito traga a nós a realidade da Tua palavra. Faça isso em cada um de nós, Pai, nos edificando. Pai, nos dê a visão espiritual para que possamos ver o sobrenatural. Inicione aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós amamos. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando, depois que Ele consumou a obra do Calvário, Ele deu um encargo para todos os discípulos. Ide para todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele pediu para que nós pregássemos tão somente o Evangelho. irmãos, um detalhe muito importante é que se nós, de fato, não tivermos nossos olhos abertos para crermos nesse Evangelho e perseverarmos nesse Evangelho, nós estamos completamente enganados, iludidos com a nossa religião. porque a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Macubaria surgiu de uma má interpretação bíblica, feitiçaria e obra da carne, satanismo saiu da Bíblia de uma interpretação distorcida, evangélicos, vazios do Evangelho saiu da Bíblia, todo tipo de religião nesse mundo saiu da Bíblia. Espiritismo, tantas outras religiões, a fonte toda é uma interpretação distorcida da Palavra de Deus. É conhecer a Ele pela nossa razão. Estou dizendo que crer não seja pensar. Crer é pensar. Agora, o pensar das Escrituras envolve uma coisa chamada meditação. Meditar é você contemplar. E se nós somos sinceros, nós somos uma geração que nós não contemplamos o Senhor. Somos contemplativos de outras coisas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja, está escrevendo para irmãos. Irmãos, venho notificar vocês, venho lembrar a vocês o Evangelho que vos anunciei o qual vocês receberam e o qual ainda estão perceberam. Agora, no versículo 2, ele nos chama muito a nossa atenção. Eu queria que você ficasse bem concentrado, não se distraísse, não ficasse aí, estando aqui, mas seu pensamento esteja lá em Aracati. Estamos aqui hoje para ver a palavra. Paulo está dizendo, por ele, este ele, pelo Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Talvez uma das maiores tragédias para todo aquele que se diz crente, é crer em vão. É você crer pelo seu próprio idealismo. Eu tive uma experiência com isso, estava lá no meu quarto e Deus me mostrou algo maravilhoso, joga isso fora. Ele pode mostrar. Eu tenho tido, creio que vocês, tenho tido muitas experiências com Cristo. Maravilhosas. Agora, o nosso perigo é nós ficarmos com as nossas experiências pessoais e individuais e começar a tirar os nossos olhos da palavra de Deus. Aí, toda aquela nossa crença começa a depender de um sentimentalismo experiencial palpável não que Cristo não seja palpável ele é palpável mas o erro de muitos que têm apostatado da fé é que tiram os olhos da palavra de Deus e querem começar a viver pelo sentimento. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus e ligo muito porém disso porque quando você não sentir e a Bíblia diz que o justo venderá pela fé e não pelo sentimento sentimento é uma coisa maravilhosa em nossas vidas mas uma coisa muito perigosa na área espiritual sentimento sentimento muitas vezes nos leva a nós a duvidarmos daquilo que está escrito porque irmãos se retiver essa palavra tal como a vó preguei a menos que tenha escrito em vão imagina você um dia chegar diante do Senhor para ser julgado e a tua crença foi uma crença em vão você crê o tempo todo em Cristo mas a tua crença foi em vão por que? qual que é a diferença entre crer de uma forma adequada nós vamos ver hoje aqui pelo Evangelho e uma crença que é inserçada em nossas experiências sentimentais irmão saiba de uma coisa o nosso Pai Celestial ele não tem compromisso com o catolicismo com os evangélicos se ambos não estiverem olhando e sendo e permanecendo firmados nessa verdade tem compromisso ele tem compromisso com a palavra dele muitos saem dizendo assim mas Deus é fiel Deus é fiel a quem? Deus é fiel a mim você acha que Deus é fiel a você? você acha que ele é ou não? claro que não ele é a fidelidade vai nos alcançar quando nós estivermos permanecendo na palavra dele compromisso do Pai é com a sua palavra agora quando nós estamos firmados na palavra o salmista fala firmos meus passos na tua palavra agora entenda uma coisa também cuidado para você não ser um bibliólogo eu tenho conhecimento da bíblia o que adianta você ter todo o conhecimento bíblico e não tiver a realidade da bíblia qual que é a realidade que a bíblia fala de quem que ela fala? fala de Cristo agora você tem essa realidade? ou seja se você falecesse hoje se você morresse hoje você tem certeza para onde você vai? o que que lhe afiança isso? se não for pelo evangélico você está perdido está iludido com a mente cheia de conhecimento bíblico sem a realidade na qual a bíblia fala irmãos se a gente começar a ler a vida do apóstolo Paulo que é para nós o modelo Cristo não é modelo Cristo se ele não for a nossa vida ele não pode ser o nosso modelo Paulo fala sede meus imitadores como eu sou de Cristo o que é ser um imitador de Cristo? o que que significa? em que que nós imitamos a Cristo? nós temos trazido em nossos corpos as marcas do Senhor Jesus que marcas são essas? leia os evangélicos leia as cartas de Paulo que parece assim escute bastante cuidado quem vê Paulo vê Cristo quem vê Cristo é como que se vê o apóstolo Paulo não estou latrando aqui o apóstolo Paulo não ele é um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós Elias também mas eles tinham algo indiferencial maravilhoso que eles viviam inteiramente para o Senhor era uma vida inteiramente voltada para Deus e nós somos tão distraídos meus irmãos nós não retemos a cabeça nós vivemos uma vida como que se der eu vou será que você foi alcançado por esse evangelho? então Paulo está dizendo aqui por esse evangelho vocês são salvos se retiverte a palavra tal como eu preguei a menos que tenha escrito em vão então cuidado muito cuidado para você não crer em vão nós temos que crer como está escrito e alugar ao Espírito para que ele revele a verdade da palavra e torne nossa vida realidade espiritual porque nós sabemos irmãos hoje o cristianismo ele é mais conhecido por seus escândalos do que por uma vida de santidade a pergunta é essa será que o teu filho está vendo Cristo na sua vida mamãe papai será que teus filhos enxergam Cristo em você você esposa você consegue ver Cristo na vida do seu marido marido você consegue enxergar Cristo na vida da sua esposa o tratamento a convivência vamos tratar isso amanhã amanhã a gente vai amarrar o pulo bem curtinho vamos tratar sobre Cristo da igreja marido mulher educação de filhos o senhor assim permitir muito bem mas hoje vamos focar um pouquinho no evangelho Paulo está dizendo aqui veja que coisa mais linda ele está dizendo verso 3 antes de tudo antes de tudo vos entreguei ele está entregando aqui o que ele também recebeu então o que você recebeu Paulo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras vamos particularizar este versículo aqui está dizendo assim antes de tudo eu te entrego e recebi que Cristo morreu pelo meu pecado segundo as escrituras então o evangelho tem três partes aqui a primeira parte é que Cristo morreu Paulo recebeu a morte mas quando foi que Paulo recebeu a morte aqui ele vai dizer que em todas as suas cartas ele faz menção dessa morte por exemplo ele vai dizer em 2 Coríntios 5,14 é o primeiro aspecto do evangelho que ele fala assim olha pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso um morreu por todos logo todos morreram Jesus foi aquele que se encarnou e ele foi para a cruz realizar uma obra de salvação para toda a humanidade ele morreu por todos logo para que nós fôssemos participantes do primeiro aspecto do evangelho temos que crer que naquela cruz nós também morremos com Cristo um morreu por todos por Jesus logo todos morreram agora o 15 é interessante e ele morreu por todos para que este é o propósito para que para os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou somente aquele homem aquela mulher que passou pelo evangelho pode viver inteiramente para o Senhor aquilo que Paulo ele tem um grande prazer em dizer o seguinte eu Paulo sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo o que é prisioneiro? a palavra de prisioneiro é como que um escravo mas será que Cristo lá no caminho de Damasco deu um laço em Paulo derrubou ele aquele animal e falou Paulo agora você está perdido você vai ser o meu escravo não tem como escapar aí muitos interpretam aquele texto lá de 1º Paulo diz assim ai de mim se eu não pregar o evangelho não é nada disso não está Jesus não está forçando os espíritos não forçam ninguém quando Paulo fala ai de mim se eu não pregar o evangelho porque Paulo via tanto amor tanta graça nesta obra acostumada de Cristo que ai dele com ele mesmo se ele não pregar o evangelho porque é precioso anjos queriam pregar o evangelho mas por que que anjo não prega porque anjo não é nascido de novo anjo não pode pregar aquilo que não tem então o primeiro aspecto aqui ele morreu estou entregando que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras presta atenção que é segundo as escrituras ou seja nós temos que crer como diz a palavra de Deus quando nós cremos em algo que se parece uma verdade a nossa crença é em vão olha eu criei em Jesus por causa que eu vi um milagre na vida do meu irmão ele contou um testemunho e eu criei cuidado com isso é bíblico evangelho de João capítulo 2 de 23 a 25 está escrito assim estando Jesus em Jerusalém durante a festa de Páscoa muitos vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos e ele mesmo sabia o que era a natureza então crer em Jesus por causa de milagre você é um candidato a um inferno tem que crer como diz a palavra de Deus e aqui não tem nenhuma religião aqui isso traz vida para nós então ele morreu mas Paulo também morreu um texto que nós conhecemos muito bem Romano 6 6 que diz assim vamos ler Romano 6 verso 6 olha que coisa preciosa que coisa preciosa aqui a única maneira de nós sermos liberdade do pecado e o pecado entrou neste mundo pela vida através de Adão ele tem que sair pela morte em Romano 6 6 mostra claramente que o nosso pecado foi removido sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos muito bem sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem se você crer na sua verdade você pode crer você pode descansar porque é a verdade da palavra de Deus nosso homem velho foi crucificado morreu ali houve a nossa impercação do pecado nós fomos crucificados e a nossa justificação ela dar-se-á quando você crê que morreu Romano 6 7 dá uma olhada aí porquanto quem morreu está crucificado do pecado justificado do pecado porquanto quem morreu presta atenção aqui é quem morreu justificado está do pecado você já morreu já creu essa morte com Cristo se não creu você ainda é um tolo o original é sua liberta sua liberta do pecado porquanto quem morreu justificado está do pecado certo então o primeiro aspecto do evangelho aqui é morte Paulo está entregando o que também recebeu que Cristo morreu mas ele também morreu então ele pode entregar para nós aquilo que ele tem como realidade espiritual porque o pecado ele é uma realidade espiritual o pecado é Senhor ninguém consegue dominar o pecado você consegue? claro que não consegue mas quando você ganha esperança de morte com Cristo para o pecado o que acontece? Romano 6,14 fala que o pecado não terá domínio sobre vós porque vocês não estão debaixo da lei debaixo da graça irmãos vou dizer uma coisa que muito serve para vocês por que que esse mundo está do jeito que está? por que que aqueles grandes homens governantes já sabem que eles pudessem pelo menos consertar alguma coisa mas nem para isso presta porque nenhum homem carnal consegue cumprir lei e pelo fato deles não cumprir a lei o que que acontece? todos os quilomanos sem Cristo é maldito quem consegue qual homem carnal que consegue cumprir a lei? ninguém consegue então toda humanidade está debaixo de maldição abra sua Bíblia deixa marcado aí em 1 Coríntios 15 em Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 vamos ver a partir do verso 10 Gálatas 3 verso 10 todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las muito bem coisa que é interessante todos aqui todos envolve todos humanidade inteira todos quanto pois são das obras todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição por quê? porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e o homem quando não quer Cristo ele está assumindo uma responsabilidade ainda que na sua ignorância de praticar a lei que não consegue praticar porque o homem é carnal a lei é santa nós jamais iremos alcançar uma uma justiça pelas nossas próprias obras por isso que a salvação é inteiramente pela graça agora irmãos vamos continuar aqui versículo 11 gatas 3 verso 11 vamos observar que ninguém vai ser justificado pela lei e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé é evidente que pela lei ninguém ninguém é ninguém é justificado diante de Deus porque o justo vai viver pela fé agora irmãos leia aqui preste atenção por isso que o cristianismo é o cristianismo de nós não fazemos outra coisa e não se enlovar o Senhor sabe por que? veja aqui o versículo 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeira irmãos Cristo nos resgatou nos retimiu da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar lá naquela cruz ele se tornou maldito de Deus irmãos eu sei que quando nós contemplamos isso a gente não sabe o que Cristo passou não foram ali ele nunca irmãos Jesus Cristo nunca temeu o sofrimento da cruz o que ele mais temia ali na cruz era ser separado do Pai o que mais trazia angústia para ele o que mais trazia pavor para Cristo irmãos isso parece um ponto de senso o Filho de Deus nosso Senhor Jesus sentir pavor angústia veja irmãos o que o nosso pecado fez com ele lá naquela cruz não foi o sofrimento que ele temia os sofrimentos aliás foi o momento em que quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele aquela comunhão tão doce que ele tinha com o Pai seria rompida lembra que ele disse lá Deus meu Deus meu porque me desamparaste isso é o desamparo de todo homem e toda mulher sem Cristo está desamparado é um desamparo eterno valido da presença do Senhor para todos sempre porque ele veio já executou uma obra plena e perfeita as pessoas estão rejeitando essa obra consumada na cruz do Calvário eu creio que se cada um de nós pudesse pagar a salvação cinco real todo mundo seria salvo paguei então ele vai me aceitar mas nós seremos aceitos por aquilo que Cristo fez lá naquela cruz por aquilo que ele é e fez a obra que ele fez foi plena e perfeita não precisou de retoque nem humano nenhum foi algo que quando nós cremos naquele fato consumado vamos ensinando participamos ali dessa morte compartilhada então amados vamos ver um texto aqui Abra na Jardim Marcos capítulo 14 veja só o que o meu seu pecado trouxe para o nosso Senhor Jesus Marcos capítulo 14 vamos ver alguns versículos aqui aqui ele foi lá para o Jeitseman a palavra Jeitseman significa lugar da pressa vamos ver aqui o verso 33 e 34 Marcos 14 33 e 34 levando consigo a Pedro Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte fica aqui e vigiai queridos olha só o que o meio do seu pecado causou isso esse foi o maior sofrimento dele porque ali naquele instante que precedia a cruz ele nunca atendeu o sofrimento mas o maior sofrimento aqui é que quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele ele seria como que separado do pai desligado do pai então aqui só pensar nisso ele começou a sentir esse tomado de pavor e de angústia o que nos causa pavor irmãos é a morte Jesus ali seria separado do pai ele iria perder a face do pai ainda que ele não fosse por muito tempo mas ele não queria jamais porque irmãos não está diante do senhor não está envolvido com o pai ligado com o pai a situação do homem e da mulher é de desamparo Deus meu Deus meu porque me desamparaste e ele me disse a minha alma está profundamente triste até a morte imagina que sofrimento porque ele pensava em mim e você aquele grito lá Deus meu Deus meu porque me desamparaste você pode colocar o seu nome lá embaixo por mim por você o desamparo dele na cruz então quando Paulo eu creio que quando Paulo falava do evangelho e ele se recordava daquilo que Cristo passou dessa separação porque Paulo ele sabia o que era estar separado do pai quando ele conheceu o senhor porque qualquer pecador neste mundo aqui não tem na mínima noção do que significa estar no estado de separação do pai nunca esteve lá e nós também hoje nós sabemos irmãos porque imagina olha graças ao senhor que nós podemos crer nesta verdade tivemos olhos abertos pelo senhor e nós estamos aqui reunidos porque houve um dia que o pai e o filho e o espírito santo eles se reuniram antes da fundação do mundo sabe o que eles estavam fazendo naquela grande reunião o apóstolo Paulo explica para nós abra lá em 2 Coríntios capítulo 5 veja o que aconteceu naquela tremenda reunião irmãos 2 Coríntios capítulo 5 olha que coisa preciosa que aconteceu ali 2 Coríntios 5 vamos ver aqui o 18 e o 19 mas depois nós queremos que prestem bem atenção no versículo 19 2 Coríntios 5 18 19 ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação só um detalhe aqui importante prestem atenção aqui ora tudo tudo provém de Deus versículo 19 a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação esse versículo 19 aqui que ele está falando da reconciliação a saber Deus estava em Cristo trindade ali envolvida antes aqui esse texto aqui é antes da fundação do mundo Deus estava lá em Cristo reconstruindo consigo o mundo agora veja aqui irmãos não imputando aos homens as suas transgressões porque foi tudo imputado para o cordeiro para o filho por quê? porque o filho ele sempre foi o amado do pai o pai sempre amou o filho eles são meu filho amado e quem tem todo o meu prazer e ele nos aceitou no amado mas Cristo não tinha ninguém para amar ele respondia o amor do pai mas hoje o filho tem alguém para amar que é a sua igreja que é a sua noiva que é a minha que é a sua então ele tem onde depositar todo o seu amor pela igreja ele sempre quis ter relacionamento com os homens e mulheres uma relação de amor de vida não de religião dessas crendices peças que tem por aí religiosas religiosos mas uma relação de amor infelizmente muitas pessoas que conhecem o Senhor tem distanciado dele não quer ter relação com ele não quer identidade com ele quanto tempo essa semana você passou com ele semana passada o ano de 2013 quanto tempo você passou com ele ali aos pés dele lendo a sua palavra conversando com ele se deliciando na presença dele pedindo a ele que tire todas as escamas dos seus olhos para que você possa ver claramente quanto tempo foi como nós somos tão remunsoados nós somos tão mesquinhos nós somos como que aquelas pessoas que de fato Deus tem nos dado tudo nós somos tão gratos agora ele não nos deu qualquer coisa ele nos deu a ele mesmo ele se doou para cada um de nós então irmãos o primeiro aspecto do evangelho é morte Cristo morreu mas Paulo também morreu depois ele foi sepultado a palavra fala em Romanos 6 3 e 4 que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo a palavra batismo significa sepultamento identificação inclusão então se nós ganhamos uma experiência de morte com Cristo nós podemos ser sepultado porque só se sepulta morto aquele que está morto justificado está do pecado liberta o estado do pecado se você morreu é importante que você seja batizado o batismo ali nas áreas fomos sepultados já com Cristo mas é importante que de fato eu torne público essa realidade interior eu morri com Cristo fui sepultado com Cristo agora eu quero testemunhar para todos meus irmãos porque quando um filho de Deus creu na sua morte e inspeção com Cristo Deus é o nosso Pai como que ele para tudo ele chama seus anjos ali para olha lá meu filho está realmente testemunhando daquilo que ele já tem somente os salvos eles são batizados infelizmente muitos são forçados a ir à frente para receber o batismo para sair da Cristo isso não é nem bíblico e vive aí tudo iludido tudo caminho para o inferno porque religião nenhuma são nós mas ao terceiro dia quando Deus o Pai trouxe Cristo dentro dos mortos o Palavra vai dizer que em Efésios 2.6 que juntamente com ele nos ressuscitou que nos fez assentar nos lugares seres pés de Cristo nós então não só morremos com Cristo fomos sepultados com Cristo e ressuscitados juntamente com Cristo então se essa é a sua experiência se você creu que morreu foi sepultado e ressuscitou com Cristo você é uma pessoa que foi alcançada agora se você não creu nessa verdade você está iludido você está crendo em vão você está enganado porque eu disse aqui Paulo sempre vai dizer segundo as escrituras Jesus falou lá em João 7 38 e 39 quem crer em mim como diz as escrituras o seu interior furam rios de água fita em João 5 24 Jesus disse assim em verdade em verdade dos filhos quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entre juízo mas passou da morte para a vida então é quem ouve a minha palavra e crê sabe aqui que se nós não passarmos pelo evangelho nunca teremos o Espírito Santo Deus habitando dentro de nós nós vamos estar nele depois que ouvirmos a palavra da verdade e essa palavra da verdade o evangelho da nossa salvação tendo nós nele crido fomos selados com o Espírito Santo na promessa vamos ler esse texto que é tão precioso Efésios capítulo 1 versículo 13 vamos ler o 12 e o 13 Efésios 1 12 e 13 a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperávamos em Cristo em quem também vós depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o Santo Espírito da promessa olha que coisa maravilhosa então Paulo está dizendo aqui a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo experiência aqui de Paulo Silvano e Timóteo está dizendo aqui agora ele fala aqui o versículo 13 para nós em quem também vós estáis quando? ele vai explicar depois depois o que? depois que ouviste a palavra da verdade porque se nós ouvimos a palavra da verdade não tem possibilidade de sermos salvos depois que ouviste a palavra da verdade e essa palavra da verdade ele vai dizer aqui o evangelho da vossa salvação então nós participamos do evangelho crendo que Cristo morreu foi sepultado e ressuscitou nós participamos da sua morte sepultamento e ressurreição então quando eu ouço a palavra da verdade que é o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fosse selados com o Santo Espírito da promessa e Santo Espírito da promessa é o peor é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória que é cada um de nós aqui percebe? a importância de crermos segundo as escrituras Jesus naquela oração sacerdotal lá em João 17 versículo 20 ele diz assim para o pai pai interessante né que nós estamos aqui hoje crendo no Senhor porque Jesus orou por nós ele intercede por nós ele orou assim pai não rolo somente por estes seus discípulos mas também por aqueles que virão crer em mim por intermédio da sua palavra por que da palavra? Pedro vai dizer em 1 Pedro 1.23 porque fostos regenerados não de semente corruptível mas da incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente a nossa regeneração bem na palavra Tiago 18 vai dizer assim pois segundo o seu querer ele, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fossem como que primícias das suas criaturas isso é uma gera que restaura que salva que traz que não traz peso para essa alegria é uma gera da graça isso é tão precioso irmãos e aqui esse versículo 13 fala que quando nós somos selados com o Espírito Santo da promessa vocês se lembram que antigamente os reis quando eles selavam alguma coisa nos medos dispersos lá em Daniel 6,8 quando Daniel foi colocado lançado na coca dos leões o que que o rei o que que o rei fez ele selou ali trouxeram aquela cera ele colocou seu dedo ali foi selado então era algo irrevocável irmãos se a lei se a lei dos homens tinha tanto poder era algo irrevocável agora imagina que fomos selados com o Santo Espírito da promessa qual é a garantia da nossa eleição então quando você creu que participou deste maravilhoso evangelho você é um filho de Deus em Romanos 11,29 a Bíblia vai dizer assim que os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis quando Deus deu está dado agora tem um grupo de pessoas que dizem o seguinte que o crente perde a salvação o crente pode perder a salvação sim mas o Filho de Deus a nova criatura não perde coisa nenhuma se você creu no evangelho você não perde agora se você achou que creu eu conheço o evangelho às vezes até confessa eu criei morri e ressuscitei mas a tua vida corresponde aquilo que você tem confessado você tem sido um perseverante porque o amor de Cristo nos impulsiona para a frente então aquele que creu no Senhor meus irmãos não perde a salvação por quê? porque está escrito vamos ler alguns versículos que comprovam essa verdade vamos abrir em Eclesiastes capítulo 3 verso 14 aqui vai trazer uma convicção preciosa que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo em nossa morte e ressurreição com Ele fomos selados com o Espírito Santo de Deus e eu creio que tudo aquilo que Deus faz vai durar eternamente veja aí Eclesiastes 3 verso 14 sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tira e isso faz Deus para que os homens temam diante dEle veja aqui essa convicção sei sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente aquela obra que Ele fez em Cristo na cruz é uma obra perfeita plena e é para sempre mas ainda parece que para muitos ficou claro se perde ou perde a salvação Abra em Isaías 51 versículo 6 aqui vai mostrar mais claramente que se você creu no Evangelho na sua morte e pontuamento e ressurreição com Cristo a salvação dEle é para todos sempre a justiça dEle não pode ser anulada porque foi o Filo quem fez 51 6 de Isaías levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada queridos então manda a gente levantar os olhos para os céus todo o que de facão esperança sempre vai buscar as coisas do alto não as aqui da terra porque vocês morreram agora diz assim porque os céus vão desaparecer como a fumaça a terra vai envelhecer como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos é uma questão de tempo mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada quando cremos nessa verdade meus irmãos eu passo para o nosso crescimento espiritual mas se aqui é antigo testamento se não podemos pegar coisas de lá e trazer para cá então vamos ver o que Cristo diz abra evangelho de João capítulo 10 versículo 27 João evangelho de João 10 verso 27 veja o que o Senhor Jesus está dizendo aqui vamos ler alguns versículos e vamos encerrar essa reflexão dessa noite João 10 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem muito bem você está dizendo aqui as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem Paulo disse lá que o Senhor conhece os que são seus em Apocalipse 1 verso 5 a Bíblia diz que Jesus é a fiel testemunha então ele sabe no dia do julgamento aqueles que de fato creram nele aqueles que foram atraídos em Cristo crucificados mortos ressurretos com Cristo ele sabe agora veja aqui o versículo 28 eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão muito bem está dizendo aqui eu lhes dou graça eu lhes dou a vida eterna o que é a vida eterna? isso acaba mais é para todos sempre agora tem um ponto vírgula continua dizendo jamais perecerão foi Jesus quem disse quando cremos nessa verdade aqui recebemos a vida eterna quando cremos que morremos ressuscitamos com ele jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão está vendo irmãos profundo verso 29 aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da minha e da minha mão do meu pai ninguém pode arrebatar está dizendo aqui aquilo que meu pai me deu o que o pai deu para Cristo? o que ele recebeu na mão? o que o pai deu para ele? ele falou lá em João capítulo 6 tudo aquilo que meu pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora então aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo a igreja o pai deu a Cristo à igreja e da mão do pai ninguém pode arrebatar no 30 fala eu e o pai somos um irmãos nós pela fé estamos diante de Deus constantemente a fé nos leva lá nos coloca lá Colossenses 3 3 fala assim porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus você morre de hoje mas a sua vida está escondida com Cristo em Deus agora a gente entende o Salmo 91 aquele que habita nos esconderios do Altíssimo a sombra do homem poder descansar nós estamos em Cristo mas temos que passar por esse Evangelho crer que fomos crucificados com o Senhor isso reto com o Senhor estamos assentados lá se essa não for a sua experiência você está crendo em vão porque se não crer como ele escreveu na palavra dele a nossa crença é em vão porque Deus não tem compromisso com nada que esteja fora da palavra dele então que Deus pela sua graça é velho cada dia mais este Evangelho tão gracioso tão gostoso precioso que nos faz louvar que nos faz grande ser o Senhor que nos dá prazer estarmos juntos celebrantes nós somos famílias de Deus e fomos batizados em um corpo é tão precioso né a gente vê irmãos aqui irmãos em diversos lugares do Brasil e no mundo confessando essa mesma verdade essa mesma palavra e é um pequenino rebanho não é muita gente não porque a maior dificuldade o maior milagre neste mundo é crer quando a gente crer a gente descansa quando não crer tem pertivação vamos buscar nossa bênção vamos buscar isso não tem nenhum sentido mas quando você morre com Cristo ressuscita com Ele Cristo é a sua vida aí você está apto para conhecer a partir do momento quando nós cremos Nele Jesus também orou nos 11 a 7 e 3 diz a vida eterna é esta que tem conhecimento a ti único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aqui então nós temos a partir do nosso novo nascimento a vida eterna para conhecê-lo a vida eterna é esta ou seja eu lhe dou a vida eterna para vocês para vocês me conhecerem e a vida eterna então por isso que o céu vai ser um lugar de monotonia a palavra fala que na presença dele há plenitude de alegria a sua destas de vistas perpetuamente e conhecer a Ele e conhecer a Ele quanto mais você quer conhecer quanto mais você conhece mais você quer conhecer e conhece e para pelos séculos dos séculos dos séculos a criatura nunca vai conseguir dissecar o Criador irmão nós é tão lindos tão preciosos poder um dia contemplar o Senhor na beleza da sua santidade contemplar como Ele nos vê hoje a gente vai poder ver queridos logo logo todos nós vamos estar diante Dele não vai demorar muito tempo que lindo poder contemplar aquele homem carne e osso homem e Deus ao mesmo tempo Ele veste o mundo com uma natureza mas subiu com duas naturezas e por causa da natureza Dele nós temos esse acesso essa comunhão preciosa com a Trinata Pai, Filho e Espírito por causa de Jesus Ele veio revelar o Pai Ele veio revelar quem o Pai é meu Deus que coisa tem que ser nossa então não perca isso de vista peça ao Pai para que coloque sede no coração Pai não permita que o meu coração se distancie de Ti como o Chico disse a Senhora eu Pai faz-me odiar a mim mesmo isso é a minha alma tentar desviar de Ti quero odiar a mim mesmo mas não permita que eu desviue de Ti e esse mundo com esse colorido todo tem levado muitos crentes a sair da centralidade da pessoa e da obra de Cristo caminho da cruz irmãos este mundo não tem prazer nada neste mundo pode nos favorecer pode nos dar prazer nos dar alegria o mundo tem felicidade Hebreus fala dos prazeres transitórios do pecado mas Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus então entenda uma coisa o povo de Deus pra este mundo é um povo maltratado um povo sem nenhum valor gente tudo quadrada gente pesca pesca mais com a verdade da palavra de Deus na mão e depois nós vamos ler naquele dia lá ele vai ele vai nos mostrar qual é a diferença daquele que creu e daquele que não creu então irmãos vamos ficar firme neste evangelho pai revela mais deste evangelho no meu coração porque ele é a base Cristo é o fundamento então nós temos que edificar sobre ele a sua mente amém vamos lá nosso pai obrigado porque a tua palavra era tão simples tão esclarecedora pai graças te damos porque tu revelaste a nós o evangelho da graça e os teus participantes deste evangelho pai pai nos dê a visão celestial de Cristo do Cristo glorificado que pela fé que tem em nós e nós estamos nele oh meu pai obrigado por esse tempo tão gostoso tão precioso obrigado pai porque o nosso trabalho em Cristo não é vão por isso pai nos dê cada dia mais maturidade espiritual visão pai de Cristo visão das escrituras pai não permite que nós venhamos nos contentar tão somente com o conhecimento no qual a tua palavra fala mas queremos a realidade da tua palavra queremos o senhor pai por favor forma o caráter de Cristo em cada um de nós e não permita que os nossos corações venham desviar de ti o nome de que é o filho de Jesus que nós pedimos amém e aí E aí